Nós continuamos falando sobre esse tema das metas, né? Agora, nesse dia, que é a metade de 2024. E para falar todos esses detalhes, a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Eu recebo aqui no estúdio a Amanda Dauro, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Amanda, primeiro eu queria te perguntar, já que a gente ouviu tantas respostas, né? Se você tem algum parecer, algum comentário que você pudesse fazer sobre o que a gente conseguiu encontrar nas ruas. Eu acho interessantíssimo, né? Ao mesmo tempo que tem metas que a gente consegue alcançar com mudanças de hábitos, né? Cuidando mais da saúde, cuidando da família, passando mais tempo com a família, hábitos de leitura. Tem aqueles em que precisa de uma organização, de um planejamento mais a longo prazo, né? As metas são muito importantes para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, mas elas também precisam ter um pezinho na realidade, né? A gente, às vezes, não leva em conta o quanto que a gente precisa levar a sério, assim, certos pontos, né? Dessas metas, né? A gente pode levar a sério, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado de que a gente está sendo atravessado por toda uma vida ali acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Talvez, eu não sei o que você acha, né? Mas é aquela questão de estabelecer algo que esteja também ao nosso alcance. Porque, às vezes, a gente quer tanto uma coisa, quer tanto, quer tanto, quer tanto, mas não depende só de você, ou tem tantos outros fatores em conta, né? Então, eu acho que talvez um cuidado de medir isso na hora de estabelecer também, né? Ah, perfeito, né? Nessa época do final do ano, a gente está muito emotivo, a gente está cheio daquele entusiasmo, né? Ao mesmo tempo que convive com a família, todo mundo quer alcançar algo maior, mas é importante realmente levar em conta nossos limites, assim como aquela senhora colocou ali, né? Sim, aquela do dinheiro, né? É, e da viagem. Ah, da viagem, é verdade, né? Que vem uma criança ali, então os nossos planos precisam ser realmente recalibrados ali naquele momento, porque uma viagem pode esperar, né? Sim. Mas a vida do netinho... Não, eu achei muito legal, até quando eu estava gravando a matéria lá com ela, a gente estava conversando, aí ela apontou, mas eu não tinha notado realmente que a filha dela estava grávida, né? E aí, até como eu falei ali, realmente, é um ótimo motivo, né? A viagem não vai acontecer, porque a filha estava grávida, então, espera. Sim. Ano que vem elas vão conseguir, né? As duas vão conseguir viajar juntas, com o menino também, né? Exato, exato. E eu acho, queria te perguntar um ponto, sobre a questão de frustração, porque eu acho que quando a gente fala em estabelecer metas, e agora nesse momento de balanço, né? De metade do ano, de olhar o que foi feito já e o que ainda precisa ser feito, também tem que lidar com a frustração, imagina, né? Exatamente, né? E é importante que a gente tenha sempre nossos limites muito bem estabelecidos, né? Nós, como seres humanos, não podemos tudo nesse mundo. Sim. Tem algo que está ao nosso alcance, né? Como essas mudanças de hábito que podem levar a gente sempre a uma conquista, mas os limites são importantes, né? Quando a gente coloca, assim, por exemplo, o hábito de leitura. Você pode colocar ali, de repente, a leitura de contos ou de algo que seja do teu interesse, mas não colocar como uma leitura muito extensa já de início. Isso pode até desestimular. Essa seria uma recomendação, assim. É, eu gostei dessa meta ali do livro Impleciso. Exato. E tem um ato chegando aqui, a produção vai colocar? Porque eu pedi lá no começo e a ideia era justamente essa, né? Colocar as participações aqui para a gente ler e você também poder dar alguma opinião, né? Mais profissional sobre esse tema. O pessoal vai colocar aqui para a gente, para a gente ler. A Keila está dizendo o seguinte. Boa tarde. Minha meta esse ano é ganhar na Trimania ou na Telecena. Estou tentando, mas até o fim desse ano eu consigo em nome de Jesus. Jesus, isso aí, no caso dela, a meta dela, eu diria que é um pouco mais difícil. É aquilo que a gente estava falando, porque acho que não depende só dela. Tem a parte dela comprar a Trimania, garantir o bilhete ali, mas é sorte, né? É, é contar com a sorte, né? A parte dela ela está fazendo, né? Então, menos isso ali. Isso, a parte dela ela está fazendo. E tem mais um ato. Pelo que me avisaram, não tem mais uma mensagem aqui que a gente vai ler? A Tiane vai encher tela com o nosso ato agora. Agora, ó, a Gisele, minha meta cumprida, iniciei a academia nesse ano, cinco meses já. Uma das nossas entrevistadas ali também falou disso, ó, né? Quero começar a fazer academia. Então, é uma meta atingível, né? Está dentro do que pode ser feito. A gente consegue adaptar a nossa rotina para aquilo, né? A gente vê a importância daquilo, não só por questões estéticas, mas por questão de saúde, né? Um cuidado com a saúde, ele envolve muito mais, né? Do que apenas ir na academia, mas tem alimentação, tudo. Então, tudo que envolve hábitos pode ser muito mais fácil de ser atingido e com pequenas metas ao longo do ano, né? Para encaminhar aqui para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar, né? No caso ali desse momento de estabelecer metas. Claro, a gente já está na metade do ano, a ideia é justamente agora fazer esse balanço. Mais para o próximo ano, né? Quando chegar ali ou finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Você tem alguma dica para a galera que quer estabelecer essas metas para o ano, assim? É, eu acho que algo que é interessante é você já pensar na sua rotina, né? No que cabe a você atingir na dinâmica do seu dia. Se você tem ferramentas para atingir aqueles objetivos também, né? E se puder, sempre separar em pequenas metas mensais, de repente, para que você consiga não se frustrar tanto quando chegar na metade do ano e pensar, bom, eu queria tanto e atingir tão pouco. Ter consciência dos seus limites sempre é algo muito importante. Perfeito, ótimas dicas aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ver Mais e, claro, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada.